Olá, eu sou a professora Denise, professora de Educação Física. No nosso último encontro, nós estudamos sobre as brincadeiras. E no encontro de hoje, vamos estudar sobre os jogos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E essa é uma das principais diferenças entre brincadeiras e jogos. Outra grande diferença é que os jogos sempre têm caráter competitivo. E por causa do caráter competitivo, as regras têm que ser mais fixas. Elas não podem ser alteradas no andamento da brincadeira e nem durante os torneios e campeonatos que a gente já começa a observar dentro do universo dos jogos e não víamos no universo das brincadeiras. Vamos entender um pouco melhor sobre o universo dos jogos utilizando para isso dois jogos de tabuleiro. Jogos muito antigos e muito tradicionais. Sobretudo, vamos entender sobre o jogo de damas. Você sabia que esse jogo é um jogo muito antigo? O jogo de damas surgiu há mais de dois mil anos no Egito. E o jogo de xadrez surgiu na China antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Já pensou? Quando o jogo de damas foi criado, ele foi criado para ser praticado pelas mulheres da alta sociedade, ou seja, damas. Por isso o jogo recebe o nome de jogo de damas, o jogo jogado pelas damas. Em um dado momento ali da evolução da história, nós tivemos vários fatores que fizeram com que o jogo de damas se espalhasse pelo mundo e deixasse de ser praticado somente pelas mulheres, ganhando também praticantes e admiradores do sexo masculino e de todas as idades, incluindo aí as crianças. Esses eventos históricos foram principalmente as expansões dos impérios, as expansões marítimas e a expansão das rotas comerciais. Com esses fenômenos históricos, o povo do Egito teve contato com vários outros povos, como por exemplo os comerciantes árabes. E aí, esses comerciantes, impérios e exploradores foram disseminando o jogo de damas pelo mundo afora. Uma curiosidade muito legal é que hoje existe mais de um tipo de damas, inclusive com mais de um tipo de tabuleiros. Vamos para uma atividade? Olha só, na imagem a seguir, eu quero que você tente identificar para mim qual dos dois tabuleiros está na posição correta. Veja, a imagem A tem em azul o jogador 1 e em vermelho o jogador 2. A imagem B tem os mesmos jogadores nas mesmas posições. Mas observe o tabuleiro. Está vendo que a posição dele é diferente entre a imagem A e a imagem B? Qual dessas duas você acha que está na posição correta em relação à regra do jogo de damas? Não sabe? A posição correta é a posição da figura B. De forma que, sendo você o jogador 2, sentado de frente para o seu tabuleiro, a primeira casa do seu lado esquerdo é uma casa escura e essa casa escura pertence à maior diagonal de casas escuras do tabuleiro. Para você entender melhor essa e as outras regras, veja o vídeo a seguir. Nele, nós temos as regras das posições do tabuleiro e todas as outras regras do jogo de damas. Jogo de damas Esse é um jogo de tabuleiro disputado entre dois jogadores com 12 peças cada um deles. As peças estão sempre dispostas nas casas escuras e elas andam somente em cima das casas escuras. Cada peça pode andar somente uma casa por vez e somente para frente. Com exceção da dama e com exceção do movimento da captura, que daqui a pouquinho nós vamos explicar melhor. Sempre quem começa o jogo é quem está com as pedras mais claras. Então, no início do jogo, você vai tirar para o ímpar com o seu oponente para definir quem fica com as peças claras. Porque quem estiver com elas tem que começar o jogo. Existe uma posição correta do tabuleiro. Imaginando que um jogador está aqui e o outro jogador está aqui, à esquerda de cada jogador tem que ter uma casa escura, que é o carreirão, ou seja, a única diagonal escura que vai de ponta a ponta no tabuleiro. Todas as outras terminam com fileiras um pouquinho menores, tá? A maior fileira diagonal escura é essa daqui. E aí ela tem que estar à esquerda de cada jogador, ok? Bom, cada jogador, na sua vez, vai movimentar a peça uma casa para frente, tentando sempre manter as suas peças protegidas enquanto avança em direção ao campo do inimigo. Você tem três objetivos no jogo. O primeiro deles, que é o que define quem ganha o jogo, é tentar capturar o maior número de peças do seu oponente. De preferência, todas elas. O segundo é parecido, porque ele também define quem ganha o jogo. Caso não seja possível capturar, ou seja, comer todas as pedras do seu inimigo, você tem que impossibilitar novas jogadas dele. Obrigá-lo ou a não conseguir mexer as peças sem perdê-las para você. Obrigá-lo a não conseguir mexer as peças de forma alguma. Ou ainda, obrigá-lo a ficar repetindo infinitamente a mesma jogada. Então, sempre que você captura a última peça do seu oponente, ou que você encurrala ele em um canto do tabuleiro, ou que você o obriga a ficar fazendo a mesma jogada repetidas vezes, porque ele não tem outra opção de jogo, você ganhou a partida. Ok? E como que se dá a captura? A captura pode acontecer sempre que a sua peça está de frente para uma peça do oponente em casas vizinhas, e imediatamente depois da casa do seu oponente, nós temos uma casa vazia. Aí você vai saltar por cima, parar na casa vazia e capturar essa pedra. Com um detalhe, você pode fazer capturas sequenciadas, ou seja, aqui, quando eu salto, eu posso saltar por cima dessa pedra também e capturar as duas. Sendo que, por regra, sempre que você tiver a opção de capturar ou comer uma pedra, você é obrigado a comê-la. E sempre que você tiver uma jogada em que você consegue comer mais pedras, você é obrigado a dar preferência para a jogada que você consegue capturar mais pedras do seu inimigo. No jogo oficial, não existe soprar a pedra do seu adversário. Se o seu adversário não vê que ele pode comer uma peça sua em algum lugar, você tem que mandar ele voltar à jogada, mostrar a jogada que ele era obrigado a fazer, e esperar que ele a faça. Existe uma jogada especial que é fazer dama, fazer uma rainha. Ela não é exatamente um objetivo do jogo, mas ela é uma excelente estratégia. Por exemplo, essa peça, ela pode capturar essa peça e essa peça. Toda vez que uma peça chega na última fileira do adversário, eu posso colocar uma peça mais acima dela, para poder simbolizar que ela é uma rainha, ou eu posso virar essa peça. Eu vou deixar ela diferente, para que o meu adversário saiba que essa peça é uma rainha, e que, portanto, ela tem movimentações especiais. Ok? Qual a diferença da rainha? A rainha pode andar quantas casas ela quiser, tanto para frente quanto para trás. Qual é a semelhança entre a rainha, a dama e as demais peças? Assim como as outras peças, ela só anda em casas pretas, em casas escuras, e também só anda em diagonal. E também, assim como as outras peças, ela, sempre que houver a oportunidade de comer, é obrigada a comer a pedra, mesmo que essa jogada resulte na perca dessa rainha. Um outro universo de jogos muito grande, é o universo dos jogos de carteado. Jogos de carteado, são todos aqueles jogos nos quais você utiliza figurinhas, cartinhas, ou cartas de baralho tradicional. Por exemplo, quando nós estávamos em aula presencial, lá no recreio da escola, a maioria de vocês gostava de brincar de bater cartinha. Ah, você sabia que quando eu era criança, quando os seus pais eram crianças, a gente não chamava de bater cartinha, a gente chamava de bater figurinha. Os jogos como? Jogos de memória, jogos de paciência, também são jogos de carteado. E uma curiosidade sobre esses jogos, é que eles também existem na versão digital. Como, por exemplo, quando você joga paciência, como paciência spider, por exemplo, no seu celular, ou no seu computador. Um jogo de cartas muito famoso, é o jogo Uno. Nesse jogo, o objetivo é você descer todas as cartas. Tem um conjunto de regras a ser seguidas, inclusive cartas especiais, chamadas cartas de ação, ou cartas de efeito. Quando um jogador descarta, o próximo jogador sofre alguma consequência, de acordo com a carta de efeito, a ser dispensada na mesa. Você sabia que o jogo de Uno nasceu no baralho tradicional? Antes da gente ter esse baralho específico do Uno, que todos nós conhecemos, ele era jogado com o baralho de cartas tradicional, e era conhecido como o jogo Mau Mau. Fica aí um desafio, uma tarefa de casa para você. Pergunte para os seus pais e para os seus tios, se eles conhecem o jogo Mau Mau, e se eles podem ensinar para você. Eu tenho certeza que além de ver muitas semelhanças entre o jogo Uno, vocês vão se divertir muito. Hora da nossa revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos a diferença entre jogos e brincadeiras. Descobrimos várias diferenças e curiosidades entre o jogo de damas. Aprendemos regras básicas do jogo das damas. E entendemos o que são os jogos de carteado, inclusive que o nosso bom e velho Uno surgiu de um jogo de baralho tradicional. Eu espero que você tenha se divertido e aprendido muito na nossa aula de hoje. E que você use tudo o que a gente aprendeu para se divertir aí na sua casa com a sua família. Até o nosso próximo encontro aqui no Conexão Escola TV. Tchau, tchau! 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 Tchau!